Música Toma, toma, toma Qualidade que você gosta de ouvir Agora vai caraca Fumadão, fumadão Fumadão, fumadão 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 Eu tô fumadão Ela fumadona Eu tô fumadão Ela fumadão Ela fumadão Ela fumadão A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose A nega não faz fiado A nega não faz fiado, mas eu já tô na neurose